Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à nossa primeira aula específica voltada para o concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras bancárias, e o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática financeira para passar no concurso. Com certeza, nessa aula, no nosso top 5, com certeza, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar e resolver questões de matemática financeira sem ter que ficar chutando na hora da prova. E para mostrar para você que o método realmente funciona, que o método é eficaz, olha o depoimento, olha o caso de sucesso de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5%. Pega a visão nesse depoimento, nesse caso de sucesso. Vamos lá. Se liga para cima deles. Olha aí. Para quem só sabia as quatro operações, ir para uma prova e resolver questões de MMC, razão, regras de 3 e geometria, com quase 100% de acerto, muitos dirão, é milagre. Eu direi, é o método MPP, que venha o TJ, porque eu sou MPP. Então, família, depois que o cara tem contato com o método, tudo muda. Está aí o relato de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5%. De repente, você está na mesma situação que ele estava. Você só sabe aí as quatro operações. E na tua cabeça está aquele pagode maluco. Pô, cara, como é que eu vou fazer? Pô, só sei as quatro operações. Como é que eu vou fazer a prova do Banco do Brasil? Pô, tem matemática financeira, matemática. Pô, como é que eu vou fazer isso daí? Cara, com o método MPP, com o método MPP, a gente pode virar esse jogo. Tá legal? Com o método MPP, eu tenho certeza que a história será diferente. Tá? Que a história será diferente. Aluno MPP, cara, não tem essa. O impossível é possível. Legal? O impossível é possível. Para o aluno que não conhece, né? Marcão, que parada é essa? De grupo dos 5%. Pô, eu fico escutando aí a galera falando, né? Pô, eu sou do grupo dos 5%. Pô, faço parte do grupo dos 5%. Sou aluno MPP, então vamos lá, rapidamente. Eu sempre falo isso, dou essa explicação aqui no início da aula. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Por isso que nós falamos, ó, aluno, ó, depoimento do aluno que faz parte do grupo dos 5%. Né? Ele fez o investimento dele e ele tem lá o selo, né? Ele tem o selo lá de qualidade. Sou aluno MPP, eu faço parte do grupo dos 5%. Se 95% que é gratuito já tem essa qualidade, imagina os 5% que é pago. A gente realmente é uma coisa diferenciada. A gente pega na tua mão e a gente só solta lá no dia da posse, no dia da nomeação. Beleza? Então essa é a ideia do grupo dos 5%. E fala pra mim, coloca aí pra mim, num bate-papo, o que vocês acharam aí desse depoimento? Vocês gostaram do depoimento? Sim ou não? Coloca aí. Vamos lá, dá essa moral. Por quê? A gente tem que compartilhar isso com vocês. A gente precisa mostrar isso pra vocês. Que é possível essa virada. Que você pode realmente aprender matemática para passar no concurso e conquistar aí a tão sonhada estabilidade financeira. Por isso que a gente sempre fala aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Deixa eu molhar aqui a palavra rapidinho. Pra gente dar continuidade aí ao nosso bate-papo. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa aula. Agora, família, de boa, boassa. Quero falar com você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil. No final dessa aula, você terá uma grande oportunidade de sair das trevas. É isso aí. Ou seja, de virar esse jogo aí com a matemática financeira, com a matemática. Acabar de vez com esse pesadelo. Então, fique até o final da aula. Legal? Agora, falando um pouquinho do que vai acontecer nessa aulinha de hoje. Nessa aula, através do método MPP, vamos aprender, ó. Top 5! Top 5! Vamos aprender o Top 5. Os cinco assuntos mais cobrados de matemática financeira que sempre caem na prova do Banco do Brasil. Então, família, você já sabe como funciona. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e ir-se embora, para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Somos uma família, somos todos MPP. Vamos lá. Vamos dar início agora à nossa aulinha. Está aqui, ó. Indo direto ao ponto. Vamos lá. Top 5! Principais assuntos de matemática financeira para o Banco do Brasil. Vamos lá. Já está tudo aí no material, ó. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior vai colocar aí novamente para você. Ele já deve ter colocado. Ele vai colocar novamente. Então, é importante. Tá? Baixe o material da aula para você ir acompanhando. Legal? Está tudo aí no material. Vamos lá. Top 5! Em quinto lugar, coloquei aqui o assunto Juros Simples. Em quarto lugar, coloquei aqui, ó, desconto comercial ou desconto por fora, que é a mesma coisa. Terceiro lugar, coloquei aqui Juros Compostos. Segundo lugar, coloquei Estudo das Taxas. E, em primeiro lugar, sistema de amortizações constantes. Beleza? É isso aí que a gente vai maratonar na aula de hoje. Tá? Claro, com foco, tudo com foco na Banca CIS Gran Rio. Então, família, cochilou, caiximbo cai. Vamos lá, para cima, olho na tela, tá aí. Top 5! Em quinto lugar, Juros Simples. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, brincando, com essa questãozinha de juros simples. Primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer nos probleminhas. É aplicar a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50, ou método das marcações. Só com essa técnica, você já sabe o assunto da questão e você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá. Primeiro passo. Método dos 50 níveis. Olha aí. Após dois meses, resgatou-se um valor de R$ 1.350,00. Sabendo que o valor principal era de R$ 1.000,00, qual a taxa de juros simples ao mês? Primeira coisa, vamos lá. Qual é o assunto da questão? Pô, se ele quer a taxa de juros simples, é um probleminha de juros simples, né? Pô, é um probleminha de juros simples. Legal. Agora, vamos lá. O que o problema está pedindo? O que o problema está pedindo? Está aqui, ó. O problema está querendo a taxa de juros simples ao mês. Legal. Como é que eu vou encontrar essa taxa? Como é que eu vou encontrar essa taxa, Marcão? Você vai encontrar essa taxa através da fórmula dos juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? É essa daqui, ó. CIT, né? Juros é igual a CIT sobre 100. O que significa se juros é igual a CIT sobre 100? O J, obviamente, é de juros. O C é de capital ou valor principal. O I é de taxa e o T é de tempo. Beleza? Aqui é aluno raiz, cara. Anota isso aí. Vai anotando o que eu estou falando. Beleza? Então, juros é igual a capital, que é a mesma coisa que o valor principal, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Beleza. A fórmula já está ali. Agora eu preciso dos ingredientes para montar a minha formulazinha. O que esse cara me deu de informação? Vou voltar lá no probleminha. Está aqui, ó. Após dois meses, então, o tempo dessa aplicação foi de dois meses. Já está aqui. Beleza. Resgatou-se um valor de R$ 1.350,00. A palavra resgate é sinônimo de montante. Beleza? Então, quando ele usar a palavra resgate, um probleminha, você já tem que associar essa palavra ao montante. Então, resgate é a mesma coisa que montante. Então, ele te deu ali, ó. Está no disfarce. Resgate, por que é resgate? Resgate é a mesma coisa que montante. Então, o montante foi de R$ 1.350,00. Tudo lindo até aqui. E ele falou que o valor do principal era de R$ 1.000,00. O valor do principal é a mesma coisa que capital. Então, ele está falando que o capital inicial foi de R$ 1.000,00. Vamos lá. Se ele está te dando o montante e o capital, em outras palavras, ele está te dando os juros, tá? Se o cara te deu o montante e o capital, em outras palavras, ele te deu os juros. Por quê? Uma coisa puxa a outra. Juros é o montante menos o capital. Repetindo. Juros é sempre o montante menos o capital. Então, os juros foram de quanto aqui? Coloca aí no bate-papo. O montante foi de R$ 1.350,00. E o capital foi de R$ 1.000,00. Então, qual é o valor dos juros? Pô, Marcão. Juros é a montante menos o capital. R$ 1.350,00 menos R$ 1.000,00 vai dar R$ 350,00. Então, a questão está morta. Por quê? Eu já tenho aqui os ingredientes necessários para montar a minha formulazinha. Vamos lá? Como é que vai ficar aqui a fórmula? Agora eu vou aplicar a fórmula. Juros. Ó, juros. É só substituir. Qual é o valor dos juros? R$ 350,00. É só não ficar nervoso. É igual. Vamos lá. O capital. Qual é o valor do capital? Ó. Qual é o valor do capital? R$ 1.000,00. É só substituir. Vezes a taxa que eu não sei. Que é justamente o que eu estou querendo descobrir. Vezes o tempo. Qual é o valor do tempo? Qual foi o tempo da aplicação? Dois meses. Só não pode esquecer no final, ó, de dividir tudo isso por quanto? Por 100. Ó, fui passo a passo ali com você. Então, é só substituir. Beleza. Substituir. E agora eu vou simplificar, ó. Facão no zero, ó. Pou, pou. Pou, pou. Organizando aqui a bagunça. Ficaríamos com 350. É igual a 10 vezes i vezes 2. Sem desespero, ó. 350 é igual a 20i. Facão no zero, ó. Pou, pou. 35 é igual a 2i. Tudo lindo. I vai ser igual a 35 dividido por 2. Quanto é que dá 35 dividido por 2, família? 17,5%. Então, olhando ali as opções, Qual é o valor da taxa? 17,5%. Então, gabarito. Letra C, né? Letra C, de churrascão da aprovação. Então, o top 5. Foi pro saco, né? Detonamos aqui a questãozinha de juros simples. Agora, vamos para o top 4. Pra cima deles. Aqui, ó. Em quarto lugar. Desconto comercial ou desconto por fora. Isso cai direto na prova do Banco do Brasil. Isso cai direto, tá? Então, vamos lá. Olha aí a questãozinha. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o método dos 50, né? Porque com o método dos 50, a gente sabe o assunto da questão e o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá. Começando aqui com as marcações. Um título com valor de face de mil reais, faltando três meses para o seu vencimento, é descontado em um banco que utiliza a taxa de desconto bancário, ou seja, a taxa de desconto simples por fora, que é de 5% ao mês. O valor presente do título em reais é... Vamos lá, família. Vou criar aqui uma situação hipotética, tá? Pra você entender aí que o mundo é capitalista, que o mundo é feio, né? Pô, você tem aí uma nota promissória, né? Cujo valor de face dela é de 50 mil reais, tá? Chutei aqui um valor. Só que essa nota promissória, ela tem vencimento, né? Esse título que você tem aí na sua mão, ele tem vencimento pra daqui a 10 meses. Só que você tá precisando desse dinheiro hoje. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar uma instituição financeira pra trocar. Quando chegar lá, pô, vão te dar cafezinho, a galera vai te abraçar, senta aqui, senhor. Pô, não sei o quê. Aí quando o cara te der o dinheiro, né? Você trocou lá, né? Você foi trocar lá o título, né? Só que teu título é 50 mil, daqui a quanto tempo? Daqui a 10 meses. Só que você quer o dinheiro hoje. Aí o que a instituição financeira vai fazer? Ela vai te enfiar a faca. Ela vai aplicar em você a prática de desconto. Aí quando o dinheiro voltar pra tua mão, com certeza vai voltar menos. E você vai ficar assustado com o olho igual da Hello Kitty. Cara, o mundo é feio, o mundo é capitalista. Resumindo, tudo que você antecipa, você recebe menos. Vai rolar a prática de desconto. Cara, vai antecipar, você vai perder dinheiro. Vai rolar a prática do desconto. Legal? Então tudo que você antecipa, cara, tudo que você antecipa, você vai receber menos. Vai rolar a prática do desconto. Mas qual é o desconto que está sendo aplicado nessa questão? Pô, é o desconto, tá aqui, ó. É o desconto simples por fora. Ou seja, é o desconto comercial. Para encontrar o valor descontado, tem uma formulazinha. Qual é a fórmula que você tem que aplicar para encontrar o valor descontado? É essa daqui, ó. É a formulazinha do DENIT. Bem parecida com a fórmula do juros simples, ó. DENIT. O que significa aí o DENIT? Valor descontado é igual ao valor nominal, ou valor de face, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Então, desconto comercial ou desconto por fora, que é a mesma coisa. Qual é a formulazinha para encontrar o valor descontado? É o DENIT, ó, o mnemônico que nós criamos. DENIT. O que significa DENIT? Valor descontado é igual ao valor nominal, ou valor de face, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Aí, um abraço. Sabendo aqui a formulazinha, um abraço. D de desconto, ó. Valor descontado vai ser igual ao valor nominal, ou valor de face, aqui, ó, é o N. Quanto é que vale o valor nominal, ou valor de face? R$ 1.000,00, que é o valor que você vai trocar. Vezes a taxa, qual é o valor da taxa de desconto? Aqui, ó, 5%. Vezes o tempo, qual é o valor do tempo? Você vai antecipar aí, ó, 3 meses. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. O que é que eu vou fazer agora? Vou passar aqui o facão, ó. Pou, 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 pou. O desconto vai ser igual a 10, vezes 5, vezes 3. Fazendo aqui a continha, isso daí vai dar R$ 150,00. Pô, Marcão, isso não tem nem na resposta. Eu sei. Por que que não tem na resposta? Porque não é isso que o probleminha tá perguntando. O que que o probleminha tá perguntando pra gente? Vamos voltar lá. O probleminha tá querendo, ó, o valor presente do título. O valor presente do título é o valor que você vai receber. Então, qual é a ideia? Você chegou lá com R$ 1.000,00. O banco descontou R$ 150,00. Ó, raciocina comigo. Você chegou lá com R$ 1.000,00. E o banco descontou R$ 150,00. Tá? Raciocina. Qual é o valor que você recebeu? Qual é o valor presente? Coloca aí no bate-papo pra mim. Não precisa ficar preso a fórmulas, não. É só você entender a ideia. Tudo que você antecipa, você recebe menos. Porque o mundo é capitalista, o mundo é feio. Vai rolar a prática do desconto. Então, pensa aí. Você chegou lá com R$ 1.000,00. Esse é o valor nominal, ó. É o que tá lá no título. É o valor de fácil, R$ 1.000,00. A instituição descontou R$ 150,00. E aí? Qual é o valor presente do título? Quanto você recebeu? Quanto a instituição te pagou? Pô, Marcão, moleza. Valor presente, né? Valor atual, né? Que é o valor recebido. Vamos chamar de A. Valor atual, valor presente. Tá? A gente vai chamar de A. Vai ser igual ao valor nominal menos o valor do desconto. Valor atual, valor presente, ó. Que é o valor recebido. É igual ao valor nominal menos o desconto. Então, A vai ser igual a R$ 1.000,00 menos R$ 150,00. Quanto é que dá R$ 1.000,00 menos R$ 150,00? Vai dar R$ 850,00. Então, qual foi o valor atual? Qual foi o valor presente que você recebeu? Quanto ele te pagou? R$ 850,00. Então, gabarito, letra B, de bola. Legal? E aí, quem gostou dessa questão, grita eu! Coloca aí no bate-papo para a gente trocar uma ideia. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo? Vamos lá. Passamos agora para o top 3. Vamos lá. Top 3. Terceiro lugar, está aqui, ó. Juros compostos. É isso aí. Para cima deles, ó. Um cliente contraiu um empréstimo junto a um banco no valor de R$ 20.000,00. A taxa de juros compostos era de 4% ao mês com um prazo de dois trimestres contados a partir da liberação dos recursos. O cliente quitou a dívida exatamente no final do prazo determinado, não pagando nenhum valor a mais por isso. Qual o valor dos juros pagos pelo cliente na data da quitação da dívida? Vamos lá. O que que o probleminha está pedindo aí, ó? Ele está querendo o valor dos juros. E eu já falei para você que juros é o montante menos o capital. A gente não trocou essa ideia lá no juros simples? Só que essa fórmula ela se aplica aqui também, ó. Juros é o montante menos o capital. Como é que a gente encontra o montante a juros simples? Montante a juros simples eu tenho que usar essa formulazinha aqui, ó. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Como é que a gente acha esse fator? Fator é 100% mais a taxa. Ah, Marcão, eu aprendi que é 1 mais i. Né? Fator é 1 mais i elevado a t. Mas aqui é um método MPP. Lembra que eu te falei lá no início? Eu vou te tirar das trevas. Tá? No final vai dar a mesma coisa. Só que eu vou te passar aqui o néctar. Né? Eu vou te dar aqui ferramentas para você não sofrer com esses números decimais. então, olha como é fácil encontrar o fator. Qual é a taxa? Vamos lá. Qual é a taxa? A taxa é de 4%. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar para passar para decimal no final. Olha como é mais fácil. 100 mais i. Como é que vai ficar 100 mais i? Ó, o fator vai ser igual a 100 mais i. 100 mais a taxa. Então, vai ficar 100 mais 4. Olha como é mais fácil desse jeito. 100 mais 4 vai dar 104%. Só que para efeito de cálculo eu tenho que usar a forma decimal que é o tal do 1 mais i que você usa. Só que aí sem sofrimento como é que eu vou achar esse cara? 104%. Para achar a forma decimal é só voltar a duas casas. Então, 104% é a mesma coisa que 1,04 que é o tal do 1 mais i que você faz que vira e mexe você erra fazendo essa continha aí de padaria. Então, Bisu, acha o fator mas acha na forma percentual 100 mais i 100 mais 4 104. 104 o que? por cento. Só que na fórmula eu não vou usar 104%. Eu vou usar a forma decimal. Para achar a forma decimal a forma unitária eu volto o que? Duas casas. Legal? Então, 104% é a mesma coisa que 1,04. Então, já tem como encontrar aqui o montante. Montante vai ser igual ao capital. Qual é o capital? Qual é o valor da dívida? 20 mil vezes o fator elevado ao tempo. Aí o aluno que não presta atenção ele vai colocar aqui 1,4 elevado a 2. Pô, Marcão, são dois trimestres. Beleza. Só que o família vamos lá. IPC importante pra caramba. Juros simples e juros compostos não importa. IPC se liga importante pra caramba. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Para você aplicar a formulazinha a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Se você colocasse aqui o 2 você ia errar a questão. Por quê? Você ia olhar aqui na tabela e você ia pegar esse valor aqui. Só que ali eu não posso colocar o 2. Por quê? Porque a taxa está um mês. Se a taxa está um mês o tempo também tem que estar em meses. Eu tenho que passar o tempo pra meses. taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Então, como a taxa é mensal o tempo tem que estar em meses. Então, dois trimestres dois trimestres equivalem deixa eu colocar aqui em cima pra ter mais espaço. Então, passando aí pra meses dois trimestres equivalem a seis meses. Eu só posso aplicar a fórmula na mesma unidade. Então, se a taxa está o mês o tempo tem que estar em meses. Então, dois trimestres equivalem a seis meses. Então, aqui vai ficar 1,04 elevado a seis. Tá legal? Agora sim eu posso olhar ali na tabela. Tá na mesma unidade. Eu posso olhar na tabela. Qual é o valor dessa potência aqui? 1,04 elevado a seis é a mesma coisa que 1,265. Aí vai ficar aqui 20 mil vezes 1,265. Vamos lá. Sem calculador, hein? No braço. Vamos lá. A vírgula e o zero eles se odeiam. Então, três zerinhos equivale a três casas. Ou seja, um vai anular o outro. Três zeros três casas. Então, aquela continha ali eu posso escrever de uma outra maneira. Aquilo ali é a mesma coisa que 20 vezes 1,265. 20 vezes 1,275. 20 vezes 1,265. Aí ficou fácil. Vai dar 25.000 e 300. Então, já vou colocar aqui em cima. 20 vezes 1,265. Vai dar 25.300. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Se eu tenho um montante, eu tenho juros. O que eu falei para você? Os juros é o montante menos o capital. Então, juros vai ser igual a 25.300 menos 20.000. Tudo lindo. Isso daí vai dar quanto? 5.300. Então, esse cara pagou de juros 5.300. qual é o gabarito? Letra A. D. Aprovado no meu concurso. Legal? Deixa eu ver se cortou aqui. Só está ali no finalzinho, né? Deu para ver de boa. Então, é isso, família. Você só pode aplicar a fórmula se a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Então, se a taxa está a um mês, eu tenho que ter o tempo em meses. só que o tempo ali estava em quê? O tempo estava em trimestre. Então, dois trimestres equivalem a seis meses. Legal? Dois trimestres equivalem a seis meses. Gabarito letra A e passamos para o top 2. É isso aí. Mas, antes de continuarmos aqui com o top 2, cara, o que você está achando dessa aula? Você está curtindo essa aula? Essa aula está te ajudando? Você está pegando os macetes? Essa aula está legal para você? Coloca aí no bate-papo, sim ou não? Coloca aí como essa aula está te ajudando. Realmente, você está conseguindo sair pelo menos um pouquinho das trevas? E, claro, coloque aí o concurso que você está se preparando. Pô, Marcão, eu estou me preparando para o Banco do Brasil. estou me preparando para a PM Ceará porque o Júnior está aí no chat justamente para te ajudar. Você vai colocar aí o curso, o concurso que você está se preparando e ele vai te indicar, ele vai te orientar da melhor maneira possível. Ele vai te dar o link correto do curso. De repente, você está aqui na live, aqui na estreia e você não está se preparando para o Banco do Brasil. Está perdido aqui. Só está gostando da aula, está assistindo, mas você vai se preparar para um outro concurso. Cara, coloca aí que ele vai te enviar o link do curso para você comprar. Pô, Marcão, eu quero PM Ceará, eu quero PM São Paulo, eu quero TJ São Paulo. Coloca aí que ele vai enviar o link para você comprar o curso e você vai fazer parte do grupo dos 5%. Beleza? Então, aproveita aí, anota o WhatsApp dele, ele vai colocar e você envia uma mensagem para ele e com certeza ele vai te ajudar. Legal? Deixa eu molhar a palavra e vamos lá. Estudo das taxas. Essa questão aqui é maneira. Vamos lá. Qual é a taxa efetiva trimestral correspondente a juros de 30% ao trimestre com capitalização mensal? Bom, se a capitalização é mensal, ele está te cobrando aí por 10% ao mês. Sim ou não? Trimestre tem 3 meses, 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, é como se ele estivesse te cobrando ali 10% a cada período, a cada mês. Só que se a gente fizer a continha, essa conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Vou usar aqui a técnica do hang-hang. O que seria o hang-hang? Eu vou período a período. Vou usar a técnica aqui. Hang-hang. o que seria o hang-hang, Marcão? Eu vou período a período. Eu vou criar uma situação aqui e eu vou te mostrar que essa conta não fecha. Vamos supor que você tenha 100 reais, você investiu 100 reais. Aí eu vou capitalizar esse dinheiro aqui 3 períodos. Trimestre equivale a 3 meses. Então, eu vou capitalizar ele 3 períodos. 10% de 100 vai dar quanto? 10 reais. Então, 100 mais 10 110. Vamos lá. Juros compostos. Juros sobre juros. O que eu vou fazer agora? Eu vou capitalizar de novo. Vou pegar 10% de 110. 10% de 110 vai dar 11. 110 mais 11 vai dar 121. Agora, eu vou pegar 10% de 121. 10% de 121 vai dar 12,1. 121 mais 12,1 vai dar 133,1. Deixa eu ver se cortou aqui. Então, aplicando aqui a técnica do hang-hang, indo ali período a período, qual é a conclusão que nós chegamos? Que essa taxa aqui é mentirosa. Por quê? Ele tinha 100 e no final ele ficou com 133,10. Então, qual foi a taxa acumulada no período? qual foi a taxa trimestral que efetivamente foi cobrada ali? Foi uma taxa de 33,1%. Então, ele está falando que te cobrou 30, mas efetivamente a taxa usada foi de quanto? De 33,1%. O entendimento fica até melhor se você pensar numa dívida. Você tinha uma dívida de 100 reais, aí eu capitalizei a dívida ali em três períodos. Só que ele falou para você que te cobrou 30%. Só que efetivamente ele não te cobrou 30%. Ele te cobrou quanto aí? 33,1%. Então, olhando aqui as opções, qual seria o gabarito correto? Letra E de eu vou passar no meu concurso, eu vou passar no BB. Agora, pessoal, de boa, de boa, sempre de boa, quero falar com você, se liga, se liga agora na parada. Agora, eu quero ajudar realmente quem quer ter resultados maiores e mais rápidos. Você que quer ir longe e está cansado de procurar conteúdos na internet e gastar dinheiro com cursos caros que nunca te trouxeram resultado nenhum até hoje. Vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. Quer bater o ouro em qualquer questão de matemática financeira na prova do BB e já sabeu o que o enunciado está pedindo? Se a sua resposta for sim, eu tenho um recadinho para você. Chegou aí a hora, chegou a hora da oportunidade. Está aí, você pediu, nós atendemos. Está aí o nosso curso específico voltado para o Banco do Brasil. Tá? Esse é o nosso curso, esse é o curso que vai te tirar das trevas. Esse é o curso que vai te tirar das trevas e vai te levar para um outro nível. Vamos lá. Falando aqui rapidamente do que nós oferecemos no curso. A nossa aula ainda não acabou, tem mais uma questãozinha. Então, fique atento aí. Se você não vai se preparar para o BB, vai lá, toma uma aguinha e daqui a pouco você volta. Eu quero falar para a galera que vai estudar para o Banco do Brasil e está sofrendo com matemática financeira, com matemática, eu quero falar para essa galera. Então, vamos lá. Pega a visão. Pega a visão. Se liga. Vamos lá. O que nós oferecemos? Primeira coisa que a gente oferece nesse curso para o aluno é o módulo de matemática básica. Por quê? Sem uma base sólida, sem a matemática básica, não tem como você aprender matemática, matemática financeira e estatística. Não tem como. Aqui vai ter várias continhas com vírgula, muitas operações com números decimais, tem situações que você vai cair numa equação de segundo grau, o mundo é feio. Então, não tem como você aprender matemática financeira, matemática, enfim, estatística, sem a matemática básica. Então, o primeiro módulo é esse aqui, módulo de matemática básica, que é diferente do que está aqui no YouTube. Beleza? Depois, você vai ter acesso ali ao módulo de matemática e você também tem acesso ao suporte ao aluno. O que seria o suporte ao aluno? Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar suas dúvidas. Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar lá suas dúvidas. Então, se parássemos aqui, já seria sensacional. A gente está te dando um módulo de matemática básica para você pagar aquela dívida com a tia teteta. Está te dando um módulo de matemática e está te dando um suporte ao aluno. Só que, olha aqui, esse curso está com cinco bônus. Você já deve estar abrindo um berreiro aí. Pô, Marcão, tá, mas e o curso de matemática financeira? Estatística? Parará, parará, e aí? Tá, Mar, calma, tá aqui nos bônus. Olha aí os bônus que nós estamos te dando. Se liga. Vamos lá. O que você vai levar de bônus? Você vai levar um módulo de matemática financeira, um módulo de raciocínio lógico que cai um pedacinho lá no edital. Você vai levar um módulo de estatística para quem vai fazer aí a área de agentes de tecnologia, né? Cai estatística. E você vai levar um e-book com questões comentadas e separadas, né? Tudo organizadinho para você. E por fim, que é um bônus incalculável, a gente está te dando, cara, nesse curso, o dobro do tempo de acesso. Ao invés de seis meses, você está levando aí um ano de acesso. Então, realmente, esse bônus é incalculável. Tá legal? Então, família, é isso aí. Se fôssemos somar tudo isso que nós oferecemos, eu anotei aqui, seu curso sairia por R$ 1.551,00. Mas, hoje, você está levando isso tudo por apenas 12 de 2,107 ou R$ 2,990 à vista. Legal? Ou R$ 2,990 à vista. Se interessou? Se interessou? Quer estudar? Quer evoluir? Cara, manda uma mensagem para esse número do WhatsApp. Eu vou colocar aqui o número para vocês. 021 9702 99443. Ficou interessado? Manda uma mensagem aqui para esse número do WhatsApp. Eu quero beber. Eu quero beber. Então, se você tem dificuldade em exatas, se você quer passar nesse concurso, cara, tome uma atitude e mande uma mensagem para a gente. Eu quero beber. Ele vai enviar o link do curso para você e vai te explicar, vai tirar todas as suas dúvidas. Ele já está colocando o link aí do curso, mas, de repente, você está com vergonha, quer ter mais informações, então, manda uma mensagem aí no privado para ele, tá? Não esquece aí de colocar o 021 e ele vai te enviar o link e vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, não deixe de mandar essa mensagem para ele. Beleza? Então, família, é isso aí. Agora é com você. A oportunidade foi dada, agora é com você. Vamos lá. Passamos agora para o top 1. para a gente finalizar aí a nossa aula. Vamos lá. Sistema de amortizações constantes. Então, está aqui a questãozinha, tá? Então, vamos lá. Fazendo a leitura aqui da questão. um empréstimo de 12 mil reais será pago sem entrada pelo sistema de amortizações constantes, pelo sistema SAC em três prestações mensais. A taxa de juros no regime de juros compostos é de 2% ao mês. O valor da última prestação, Então, vamos lá. Qual é o assunto da questão? Sistema de amortizações constantes. Tabela SAC. Beleza. O que ele está pedindo aí nessa parada? Ele está querendo o valor da última prestação. Legal. Para resolver esse tipo de probleminha, nós criamos uma recentinha de bolo. É um método MPP. Então, eu vou pedir para você anotar e deixar tudo aí pertinho de você. Está aqui o bizu, está aqui a receitinha de bolo. A gente vai seguir exatamente isso daqui. A gente vai seguir esse fluxo aqui. Primeira coisa, a gente vai encontrar a amortização. As amortizações não são constantes? Sistema SAC. Sistema de amortização constante. Então, as amortizações são constantes. Como é que a gente encontra a amortização? Muito fácil. A amortização é o saldo devedor dividido pelo número de prestações. A amortização é o saldo devedor dividido pelo número de prestações. Juros de cada período. Como é que a gente calcula os juros de cada período? Os juros é a taxa vezes o saldo devedor anterior. Então, quando a gente montar a tabela, já vai estar tudo ali organizadinho. Aí, você vai entender legal esse fluxo que eu criei. Agora, você só anota. Prestação. Calculou os juros? Uma coisa vai levando a outra. Prestação. Quem é a prestação? Prestação é os juros mais a amortização. saldo devedor atual. Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. E, vamos lá, IPC. Importante pra caramba. Prestações e juros formam uma PA. O que é uma PA? É uma sequência numérica. PA é toda sequência numérica. que aumenta ou diminui segundo uma constante. Então, fica muito fácil. A gente vai fazer ali as duas primeiras linhas na tabela e, a partir dali, a gente vai seguir a PA. Por quê? PA, se é uma PA, tem que ser constante. O que variou da primeira pra segunda prestação vai ser a mesma coisa da segunda pra terceira, da terceira pra quarta. Porque é uma PA. E, se é uma PA, tem que ser constante. essa variação tem que ser constante. Então, vamos lá. Já anotou aí a receitinha de bolo. Agora, vamos montar a nossa tabela. A tabela tem sempre esse formato. Está aqui. o N representa o número de prestações. O P seria a prestação. O J é de juros. O A é de amortização. E o SD é de saldo devedor. Então, a tabela tem sempre esse formato aqui. tá? Aí, eu vou colocar aqui agora o número de prestações. Foram três prestações, não é isso? Uma, duas, três. Está aqui a nossa tabelinha. Aí, vamos lá. Agora sim, vai começar a brincadeira. Como ele não pagou nada no ato da compra, aqui só tem o saldo devedor mesmo. Qual é o valor do saldo devedor? Qual é o valor do empréstimo? 12 mil. Legal. Agora, vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aí para você. Qual é o primeiro cálculo que a gente tem que fazer? É encontrar a amortização. A amortização é igual ao saldo devedor, que nesse caso é 12 mil, dividido pelo número de prestações. No caso, aqui foram três. Então, vai ser 12 mil dividido por três. Quanto é que dá 12 mil dividido por três? Aí dá 4 mil. Então, eu já sei que ele amortizou em cada período 4 mil reais. Beleza? Agora, vamos lá. A gente vai montar essa tabela toda para você ver como a tabela SAC é interessante. Encontrou a amortização? Agora, eu vou para os juros. Juros do primeiro período. Olha aí nas suas anotações. Como é que eu encontro os juros? Os juros é a taxa vezes o saldo devedor anterior. Então, no caso aqui, vai ser 2%. Olha aqui a taxa. vai ser 2%. De quanto? Juros pagos na primeira prestação. Vai ser 2% de quanto? De 12 mil. Quanto é que dá 2% de 12 mil? Aí entra a parte da porcentagem. Se eu tenho 1%, eu tenho 2. como é que eu acho 2%? É só eu voltar duas casas. É só eu voltar duas casas. Então, 1% é R$120,00. Só que eu não quero 1, eu quero 2. Então, 2% vai ser R$240,00. Legal. Então, eu já sei que os juros pagos na primeira prestação foi de R$240,00. Pergunto, qual é o valor da primeira prestação? Lembrando, prestação é igual aos juros mais a amortização. Coloca aí para mim no bate-papo. Prestação, receitinha de bolo, é os juros mais a amortização. Então, vamos lá. Quanto é que vale? Qual é o valor da primeira prestação? Ô Marcão, vai ser R$240,00 mais R$4.000,00. Quanto é que dá R$240,00 mais R$4.000,00? Vai dar R$4.000,00. Vai dar R$4.000,00. R$240,00. Legal. Agora, vamos lá. Começando tudo de novo. Só que para começar a brincadeira, eu tenho que atualizar o saldo. Saldo devedor atual é saldo devedor anterior menos a amortização. Então, é só diminuir. Já está tudo aqui no esqueminha. R$12.000,00 menos R$4.000,00 vai dar R$8.000,00. Então, esse é o saldo devedor. Beleza. Agora, começa tudo de novo. juros pagos na segunda prestação. Vai ser 2% de quanto? De R$8.000,00. Porque agora o saldo devedor anterior é R$8.000,00. Aí, vamos lá. Se eu tenho 1%, eu tenho 2%. Quem tem 1% tem tudo. Então, como é que eu encontro 1%? basta voltar duas casas. Então, 1% é igual a 80. 1% vale 80. 80 vezes 2, 160. Então, os juros foi de 160. 4.000 mais 160 vai dar 4.160. isso daí é o valor da segunda prestação. Prestação é igual a juros mais a amortização. Receitinha de bolo. Só que agora eu posso parar de fazer essas continhas. Por quê? Ele não quer saber o valor da última prestação? só que eu falei para você o seguinte. Prestações e juros formam uma PA. O que é uma PA? PA é uma sequência numérica que aumenta ou diminui-se segundo uma constante. Então, qual é o valor que diminuiu aqui da primeira para a segunda prestação? 4.240 passou para 4.160 diminuiu quanto ali? Pô, Marcão, diminuiu 80 reais. Então, isso aí vai ser constante. O que diminuiu da primeira para a segunda vai ser a mesma coisa que vai diminuir da segunda para a terceira. porque é uma PA é constante e assim sucessivamente. Então, para encontrar a próxima prestação é só eu diminuir. 4.160 menos 80 isso aí vai dar 4.080 Então, qual foi o valor que ele pagou na última prestação? 4.080 olhando ali qual é o nosso gabarito? Letra B de bola e essa foi a nossa última questãozinha Marcão não acredito que essa aula acabou é isso aí família finalizamos aqui nossa primeira aula para o banco do Brasil mas não vai embora porque quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações sim ou não? Coloca aí no bate-papo chegou o momento da gente trocar uma ideia não vai embora eu tenho aí uma surpresinha para você quer o resumo? olha aí quer o resumo da aula? sim ou não? com todas as minhas anotações quer ter acesso ao resumo da aula? sim ou não? então para você ter acesso ao resumo da aula vamos lá você tem que entrar você vai entrar para o grupo do WhatsApp o grupo VIP do Banco do Brasil o Júlio já está colocando aí para você aí no chat deixa eu ver aqui se cortou alguma coisa não? então ele está colocando aí para você então entre para o grupo VIP porque quando terminar a aula eu vou te dar esse presente eu vou te dar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações tá legal? beleza? e falando novamente do curso cara não perca tempo porque a prova é em setembro quanto mais tempo passar é pior tá? tá aqui as condições o curso está com cinco bônus tá? tá tudo organizadinho lá cargo de agente comercial cargo de agente de tecnologia o curso atende ambos os cargos tá legal? então tá aí a oportunidade tá com vergonha de falar aí? adiciona o Júnior no número do WhatsApp ele está colocando aí no chat também adiciona aí ele manda mensagem eu quero o Banco do Brasil eu quero o BB eu quero o Banco do Brasil ele vai te enviar o link e vai tirar ali as suas dúvidas ah Marcão vou fazer outro concurso cara adiciona e manda a mensagem pra ele eu quero PM Ceará eu quero PM Piauí cara ele vai te dar aí as opções ele vai te explicar e vai tirar todas as suas dúvidas legal? então é isso aí e aqui na descrição do vídeo nós deixamos aqui a análise do edital pra você tá? colocamos aqui na descrição a análise do edital tá? pra você olhar eu falei de algumas coisas importantes então se você não assistiu cara assista essa análise porque ela vai te ajudar eu dou algumas dicas ali sobre alguns assuntos pra você estudar e claro não esqueça aí de dar o likezinho de dar o joinha aí no vídeo beleza? beleza? então família é isso aí vamos finalizar nossa aula com essa mensagem aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa nunca tem medo e nunca se arrepende tá? muito forte né? essa mensagem nunca se cansa nunca tem medo e nunca se arrepende tá? muito obrigado novamente aí pela sua presença se você gostou dessa aula deixa o seu likezinho cara e enche isso aí de comentários e vamos juntos porque matemática é pra passar insista persista e não desista um abraço valeu